Vamos lá, então, gente. Estão preparados? Simbora aprender. Bom, seguinte, começamos com a nota Dó. Essa é a primeira nota. Vou falar aqui quais são maiores e menores na sequência das sete notas musicais. Depois eu vou fazer um vídeo futuro mostrando as maiores e menores de todas as notas. Ok? Maravilha. Então, vamos lá. Começando com a nota Dó maior. Ele tem que sair esse som aqui. Já de início eu te falo que tem que sair esse som aqui. Beleza? Agora, como é que você faz a nota Dó maior? Sempre falo, de baixo para cima, as cordas são contadas de baixo para cima, sendo ela 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Outra coisa que eu sempre falo é as casas, chamado de casas, que é esses espacinhos aqui onde vão os dedos. Então, uma casa, duas casas, três casas, quatro, cinco e assim por diante. Beleza? Vendo isso, vamos usar esses quatro dedos. Eu vou numerar eles. Um, dois, três, quatro. Tranquilo? Bom, começando com a nota Dó. A Dó é a primeira casa, corda dois. Primeiro dedo, dedo um. Dedo dois. Segunda casa, corda número quatro. E terceiro dedo, casa três, corda cinco. O dedinho fica para cima aqui, tá? Esse formato. Esse formato aí, ok? Tranquilo? Precisar? Volta. Volta o vídeo e veja certinho aqui onde estão os dedos e tudo mais. Sempre toque. Para baixo. Para você saber se está saindo o som que é para sair. Segunda nota, Ré maior. Então, Dó maior, Ré maior. Ré maior, segunda casa, dedo um, corda três. De baixo para cima, contando. Segunda casa, dedo dois, corda um. E terceiro dedo, casa três, corda dois. Então, vamos usar duas casas. Partindo da segunda casa. Essa é a formação do Ré, ok? Segunda nota. Precisar? Volta o vídeo e assiste de novo. Terceira nota musical é o Mi maior, tudo maior. Dó maior, Ré maior e Mi maior. Primeira casa, dedo um, corda uma, duas, três, corda três. Segundo dedo, corda cinco. E terceiro dedo, na casa dois, perdão. E na casa dois ainda. Dedo três, casa dois, corda quatro. Esse é esse som aqui. Volta e veja o vídeo novamente, caso tenha dúvida. Ok? Essa forma aqui que tem que fazer. Então, prendemos o Dó, Ré, Mi. Agora vem uma nota um pouco chata de fazer. A pestana também, eu vou fazer um vídeo somente falando de pestana. Mas eu vou ensinar aqui, em primeira mão, como é que vai ser aqui. Ok? Então, primeiramente, esse dedo indicador. Ou o dedo um, na primeira casa. Pegando todas as cordas. É chata mesmo. Não tem o que fazer. Essa é a forma aqui que tem que fazer. Então, dedo um. Pegando todas as cordas na primeira casa. Dedo dois. Dedo dois. Na terceira corda. Segunda casa. Dedo três. Lá na quinta corda. Quinta corda na casa três. E na casa três ainda, você vai colocar o mindinho dessa vez. Na corda quatro. Para fazer esse som aqui. Com certeza você não vai conseguir fazer de imediato isso. Vai ficar meio que faça meio assim. Ou até assim. Aí você vai ter que ir abrindo os dedos. O polegar aqui também. Fazendo a forma. Até chegar nesse som. Ok? Bom. Fá. Dó, ré, mi. Fá. Sol. A próxima nota. Começando agora com o terceiro dedo. Terceiro dedo. Casa dois. Corda um. Dedo dois. Também na... Aliás, corda três. Perdão. Corda um. Casa três. O dedo três. Dedo dois. Ainda na casa três. Lá na corda mais grossa que você tem. Na última corda lá em cima. Então você vai pegar a primeira e a última corda. Ok? Sexta. E o dedo número um. Na quinta. Corda casa dois. Fazer esse som. Ok? Agora, é uma nota que eu considero bem fácil. Que é o lá maior. Que é o lá maior. Eu já mostrei aqui em outros vídeos, inclusive. Que são esses três dedos. Do jeito que eles estão aqui. Você vai fazer essa nota aqui. Na segunda, todos eles... Todos esses dedos são aqui na casa dois. Esse som aqui. Então, corda um. Aliás, corda um não. Dedo um. Lá na casa dois. Corda quatro. Dedo dois. Também. Tudo na casa dois. Dedo dois. Lá na corda... Na corda três. E dedo três. Lá na corda dois. Tem que ser dentro desse espaço. Não pode vir pra cá nem pra lá. Ok? E de pézinho. Agora vem uma outra pestana. É uma... Um si. Também não é muito fácil de fazer. Mas tem que fazer. É uma das sete notas principais. Ela é isso aqui, ó. Então, dedo um. Pegando todas as cordas. Igual o fá. Lembra que a gente fez o fá? Pegando todas as cordas. Na casa dois. Os três dedos juntos. Ó. Os três dedos. Primeiro mindinho. Lá na casa... Quatro. Você vai pular uma casa, tá? Esse dedo vai ficar na segunda. E você vai... Vai pular uma... Essa casa aqui, ó. E os três dedos igual lá. Que você fez... Não fez um lá aqui. Você fez aqui, né? Você vai fazer a tipo lá. Só que aqui, ó. Então, vamos lá. De baixo pra cima. Casa quatro. Dedo mindinho. Na corda dois. Terceiro dedo na corda quatro. E... É... Segundo dedo na casa... Na casa quatro. Perdão. Segunda casa. É... É... Quinta casa. Quarta casa. Mindinho, dedo. Dedo mindinho. É... Quarto dedo, né? Ou seja, quarto dedo na casa número quatro. Corda dois. Corda três. Terceiro dedo. Corda quatro. O... 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 O segundo dedo. Eu conto o segundo dedo, gente. Porque é daqui pra cá, ok? Então, vai fazer essa nota aqui. E... O dedo pegando todas lá. Esse som aí. E a gente acaba se perdendo mesmo, viu? Porque é bastante corda. Bastante informação. Pra tentar deixar o mais curto possível o vídeo. Vamos lá. Recapitulando. Segunda casa. Dedo número um. Pegando todas as cordas. Mindinho. Lá na corda número dois. Tá contando de baixo pra cima. Casa quatro. E em seguida os próximos dois dedos. Então, o dedo número três. Corda três, né? É... O próximo dedo, dedo dois. Na corda quatro. Então, vai ficar assim. E com esse espaço aqui, ó. É dessa, você pula pra essa. Então, vai ficar essa casa aqui sem tocar, ok? Tem que tirar esse som aqui. Eu acho que é a nota mais difícil. Pra quem tá iniciando. Maravilha! Aprendemos, então, aqui. As sete notas musicais. É... Mi... Fá... Sol... Lá... Si... E depois... Volta pro Dó. Maravilha! Bom, é isso. É... É só você voltar o vídeo aí. Nas dúvidas. E ir repetindo. Fazendo esse ciclo de repetição. Que você vai acabar aprendendo as sete notas musicais. Mas isso vai facilitar demais. Nas próximas músicas aí. Quando eu for estar ensinando a tocar. Ok? E qualquer dúvida, qualquer dica. Deixa nos comentários. Desculpa aqui alguns erros. Algumas traves, né? Mas realmente é bastante informação. E eu quero fazer rapidinho. Pra não ficar muito longo o vídeo. Embora já tenha ficado. Mas é isso. Vídeo de dez minutos. Em dez minutos você... Se você ficar repetindo. Você vai aprender a tocar as sete notas musicais. Ok? É isso aí. Esse vídeo é só isso. E... Fiquem ligadinhos. Porque nos próximos vai ter bastante coisa bacana ainda. Pra trazer pra vocês aprenderem. Valeu gente. Obrigado e bons estudos. E aí E aí E aí E aí